Novex Nutrir e Óleo de Argan é o mais puro óleo de Marrocos. A Embeleza foi a primeira empresa brasileira a trazer esse ativo para o país. E agora estamos lançando o óleo de Marrocos, que vai deixar as mulheres brasileiras com os cabelos lindos, nutridos e com muita vida. É mais um produto na família Embeleza, com todos os poderes altamente nutritivos do ouro de Marrocos. Você tem três maneiras de usar o óleo de Argan. Como finalizador sem enxágue, que você que não gosta de escovação ou não quer escovar nesse dia, pode usar para eliminar o frizz e reduzir o volume. Usando junto com o creme de tratamento, potencializando o resultado desse creme de tratamento. Pode ser o próprio Novex Óleo de Argan. E como um selante do fio, antes e depois da escova. Que além de depositar nutrientes, ele vai proteger o fio e o seu cabelo vai ficar da maneira que você quer. Brilhoso, tratado e principalmente saudável. Eu adorei o resultado tanto no liso quanto no cacheado, mas especialmente no cacheado. Tirou o frizz e deixou muito brilhante. Além de saber que está tratando muito bem o meu cabelo. E aí 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 E aí